Se você vê estrelas demais Lembra que o sonho não volta atrás Chega perto e diz anjo Se você sente o corpo colar Solte esse medo bem devagar Chega perto e diz anjo Bem mais perto e diz anjo Se uma coisa louca sai do teu olhar Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que tanta pressa de chegar Se tem o jeito e o lugar 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 Se tem o jeito e o lugar